E aí galera, vou compartilhar essa modificação aqui, convertida em GTA V O nome estava como Norte e Acton Barn, alguma coisa assim, está aí na descrição do vídeo O link de download também E olha só, essa nova residência aqui Convertida de GTA V O pessoal está gostando muito das conversões de GTA V para San Andreas, mapas de cenário e tudo mais Por que? São conversões muito bem definidas, detalhadas, com texturas de alta definição E mais simples que seja, ou mais complexas que seja, eu vou trazer tudo Tudo que tiver, eu vou trazer tudo aí para o canal para vocês Porque eu acho que mais ninguém está fazendo isso Demonstrar como que fica no GTA modificado Porque hoje em dia quase todo mundo tem Quem não tem pode utilizar no GTA San Andreas normal Que também vai ficar muito bonito Então, tem algumas residências aqui que é normal do GTA San Andreas, original mesmo Só está alterada aqui as texturas Mas você vê que a estrutura é bem simples O que é novo aqui é só novo... Esse novo... Não é casa, como é o teu nome? Meu Deus Estábulo? Acho que não é estábulo Eu esqueci o nome disso aqui, onde fica guardado as coisas aqui dentro Aqui, no celeiro Eu esqueci o nome, não fugiu da cabeça agora Mas aqui é onde guarda as coisas, não é uma casa É onde guarda as coisas lá dentro Madeira, ferramenta, peças Às vezes tem tipo estábulo onde fica cavalo Mas olha só Eu quero mostrar a textura Que está muito perfeita Olha só a riqueza de detalhes Lá no GTA V, ele fica na área onde tem neve Por isso que está com esse efeito branco na madeira Porque é a das neves, é de neve Na parte do GTA V, onde está nevando A madeira tem neve também Existem modificações para GTA San Andreas Onde faz GTA San Andreas nevar E também pack de texturas Onde deixa tudo branco As texturas das ruas e cenário de neve Caso você tenha esse tipo de modificação Você pode até utilizar essa casa aqui Olha o telhado cheio de neve também Deixa eu até subir aqui Para vocês verem Vou mostrar de longe para vocês verem Que está perfeita a textura Que está perfeita a textura Telhado cheio de neve Também está bem legal A textura que está muito boa Rica em detalhes De longe você vê A riqueza de detalhes Na textura e tudo mais Olha só A madeira O detalhe da madeira As janelas então Estão muito bonitas Essas janelas sujas Enferrujadas A textura da madeira Bem realista Em relação a parede Isso que é legal O pessoal está caprichando muito Trazendo para o GTA San Andreas normal Novas modificações Para você adicionar Através do mod loader Fez o download Da pastinha Coloca no mod loader E já era Olha aqui a entrada principal Uma das portas E é isso aí galera Beleza então Que quiser só fazer o download E instalar no seu GTA San Andreas Então fui